Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, ontem, dia 4 de maio, foi o meu aniversário de 33 anos e não à toa eu estava numa vibe muito Jesus, muito crítica, queria fazer um aniversário assim meio mediterrâneo. E acabou que eu emendei um trabalho aqui no outro e acabei fazendo uma festinha mais intimista, tá? Passei o dia em casa, trabalhando, depois fui na praia, estava um entardecer maravilhoso, eu filmei aí uma lua cheia, coisa mais linda do mundo, um entardecer rosa, o mar estava maravilhoso, eu tomei um banho de mar perfeito. A gente ficou 24 horas sem luz aqui na minha cidade, o que foi bom, de certa forma, porque me deu uma calmada, sabe? A cidade estava toda quietinha, estava um clima assim muito de oração, sabe? Eu fiz muitas orações, eu fiquei pensando bem nos meus antepassados, me visitando para esse novo tempo, fiquei muito feliz de chegar aos 33 anos e ter sobrevivido nesse mundo, né? Eu sou muito, muito, muito cristã e como seguidora de Jesus tem muito impacto a cidade, porque se foram 33 anos, eu senti que são 33 anos lutando contra a ideologia de perseguição do exército romano, para com 33 anos, se a gente continua acreditando nos nossos sonhos, se a gente continua acreditando no poder desse planeta, se a gente continua achando que nós somos um enquanto humanidade e quanto planeta, se a gente continua acreditando que a gente tem uma missão nessa terra, que a gente tem uma missão para ser realizada, seguindo a energia pura do amor, sempre com alegria, sendo a paz, né? Para a gente construir um planeta em paz. Eu lembro que quando eu era pequena, uma das músicas que eu achava mais linda era falando Crianças da África, crianças da Ásia, Europa e Brasil, herdarão a paz, a paz. Bom, essa música que me emocionava enquanto eu era criança, continua me emocionando agora que eu cheguei aos meus 33. É o que eu sempre brinco, alguns amigos falam, nossa, você é muito sonhadora, nossa, esse planeta já acabou. E aí eu sempre falo, se eu não for das pioneiras que sabem viver em comunhão com os bichos, com os animais e com os outros seres humanos, que eu seja dos últimos, das últimas pessoas desse planeta que acreditaram que era possível salvar o planeta e que era possível salvar a humanidade. Então, com 33 anos, eu tenho a sabedoria de que os meus sonhos não são infantis, de que eu não descarto tudo aquilo que eu aprendi e que vibrava em mim quando eu era criança. Todos aqueles sonhos que não eram para mim, eram para o planeta melhor, eram para toda a humanidade, eram para todas as crianças da Terra. Então, com 33 anos, eu tenho chegado nessa alegria, nesse frescor, continuando acreditando nesse mundo melhor. E como eu disse, se esse mundo não chegar, eu com orgulho quero ser lembrada como das últimas que passou a vida inteirinha acreditando que era possível um planeta melhor, um planeta em paz, uma paz na Terra, paz entre a humanidade, paz entre todos, todos os seres vivos. Então, eu vou ter sido essa pessoa, que seja uma sonhadora. You may say I am a dreamer, but I'm not only one. Essa é a frase minha de aniversário de 33 anos. É isso. Eu fiz alguns videozinhos curtinhos, como eu disse, ficamos 24 horas sem luz. Então, o aniversário mesmo foi todas as escuras. Minha mãe estava aqui, um grande presente. Meu pai estava aqui comigo, um grande presente. Então, eu realmente só tenho a agradecer e comemorar. Então, está registrado aqui meus 33 anos. Hoje é dia 5 de maio, vai aí os drops do dia 4 de maio, um dia abençoado. Eu agora só quero... Eu falei ontem, eu rezei muito e falei que eu não preciso mais de compreender o universo. Agora, eu já confio a ponto de apenas agradecer e aproveitar. Eu me abro com 33 anos, eu deixo todas as dores para trás e eu me abro. Me abro a abundância, a beleza, a alegria abundante, infinita do universo. Amém. Fiquem aí com os drops de ontem. Até mais! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.